Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos conhecer a magia e a nobreza de uma madeira. Sejam bem-vindos, meus amigos! Esse vídeo de hoje vai para todos vocês que acompanham a nossa playlist de flora aqui no canal. E aos meus amigos com quem muito discutir para montar o estudo de hoje para vocês, o mestre Ronald Quirmsi e, principalmente, César Augusto Machado. Mas antes de começarmos, já curte, compartilha, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum novo vídeo. O nosso tema de hoje, inesperadamente, se tornou um monstro, conforme foi sendo estudado. Vamos, então, começar bem devagar, porque o que ele tem de complexo, ele também tem de belo. Em um trecho de As Duas Torres, Frodo e Sam chegam na Terra a leste de Gondor, chamada Ithilien. Lá eles são capturados por ninguém menos que o capitão de Gondor, Faramir. Mas, após alguns dias, Faramir acaba por liberar os hobbits para continuarem a sua jornada. E vamos relembrar exatamente esse trecho, na voz de Ricardo Wenter. As mochilas dos hobbits lhes foram trazidas, um pouco mais pesadas que antes, e também dois cajados de madeira polida, com ponteiras de ferro e com cabeças esculpidas através das quais passavam correias de couro trançadas. Não possuo presentes adequados para lhes oferecerem nossa despedida, disse Faramir. Mas recebam estes cajados. Podem ser de utilidade para os que caminham ou escalam no ermo. Os homens das montanhas brancas os usam, mas estes foram diminuídos para que ficassem adequados ao seu tamanho e receberam ponteiras novas. São feitos da bela árvore Lebethron, amada pelos artesãos de Gondor, e foi lhes conferido um poder de encontrar e retornar. Que esse poder não fracasse totalmente sob a sombra em direção a qual vocês vão. Eis aí Lebethron, uma árvore de madeira escura adorada pelos artesãos de Gondor. Aos hobbits foram concedidos dois cajados, e com eles os hobbits atravessaram a terra de Ithilien. E eles os acompanharam, inclusive, até a própria terra negra de Mordor, onde principalmente Sam fez muito bom uso deles. Na Toca de Laracna, logo após o trecho onde Frodo começa a correr pela passagem de Kirithan Goll, e Gollum embosca ele e começa a brigar e lutar, chega um trecho onde Sam faz um bom uso do cajado. Gollum o emboscou por trás, colocou uma mão pelo pescoço dele, e nesse trecho é dito... A mão direita ainda segurava a espada, a espada ferroada no caso. E no braço esquerdo, pendurado pela correia, estava o cajado de Faramir. Mais à frente, depois da briga ter continuado, então Sam tentou o seu último truque. Com toda a força, desvencilhou-se e firmou bem os pés. Então, de repente, dobrou as pernas contra o chão e, com toda a força que tinha, jogou-se para trás. Sem esperar nem mesmo esse simples truque de Sam, Gollum desequilibrou-se e foi ao chão com Sam em cima dele, recebendo o peso do robusto hobbit em seu estômago. Soltou um chiado agudo e, por um segundo, a mão soltou a garganta de Sam. Mas os seus dedos ainda agarravam a mão da espada. Sam se jogou para a frente e para o lado e ficou de pé. Então, rapidamente, rodopiou à direita em torno do pulso que Gollum segurava. Pegando o cajado com a mão esquerda, Sam o ergueu e o fez descer assobiando e estalando sobre o braço esticado de Gollum, logo abaixo do cotovelo. Com um grito, Gollum soltou o braço de Sam, que então fez o seu serviço. Sem perder tempo, mudando o cajado da mão esquerda para a direita, deu um outro golpe forte. Rápido como uma cobra, Gollum deslizou para o lado e o golpe destinado à cabeça atingiu-os nas costas. O cajado rachou e se partiu. Isso foi o suficiente para ele. Um deles, então, se foi. O outro, que é o de Frodo, foi recolhido por Sam logo após ele ter sido abatido por Laracna, quando Sam pensou que Frodo havia morrido. E, aparentemente, ficou com ele porque o cajado não é mais citado no restante da obra. Mas ainda falando sobre os cajados, olhem que interessante o comentário de Faramir quando os entrega aos hobbits. Ele diz que aos cajados foi conferido um poder de encontrar e retornar. Há algo muito bonito e familiar, inclusive, aqui. Faramir diz que aos cajados foram conferidos poder. É uma afirmação de que ali existe magia. E é assim que a magia é feita. Com o pensamento e com o trabalho das mãos. Faramir fala sobre esse poder conferido aos cajados, mas mesmo em toda a sua sabedoria e nobreza, ele ainda receava que ao entrar em um ambiente tão maligno quanto a Terra de Mordor, a Sombra, como ele se refere, esse poder fraquejasse e não funcionasse. Uma coisa é lidar com o mundo ordinário e comum, mas outra é lidar com a própria Terra Negra. Nós vemos isso acontecer também com um outro objeto também de posse sobre os hobbits. Sabem qual é? Em qualquer outro lugar da Terra-média, então eles provavelmente funcionariam e os hobbits jamais se perderiam. Eles encontrariam e retornariam. Essa é a grande beleza desse poder, mas... lá em Mordor, ele certamente tinha dúvidas se eles teriam a mesma força. Pois ele mesmo diz que desejava que esse poder não fracassasse totalmente sob a Sombra em direção a qual vocês vão. O César falou disso também em seu TT sobre o Frasco de Galadriel, que também não funcionou em Orodroin. Temos até mesmo um paralelo bem similar com os punhais de Ponente, onde similar poder também estava conferido e ajudou a eliminar o Rei Bruxo de Angmar. Olha só que bonita essa verossimilhança na obra. Mesmo dois objetos tão distantes e separados um do outro são similares na respectiva magia feita com o pensamento. Mas fora os cajados, há um outro item no qual Lebethron é a sua matéria-prima. Durante a coroação de Aragorn, é dito que, então, vieram do portão Faramir e Húrin das Chaves, desacompanhados de outros, exceto por quatro homens que caminhavam atrás deles. Usando altos elmos, e vestindo a armadura da Cidadela, carregando um grande cofre negro de Lebethron, adornado de prata. Olhem que interessante como essa madeira é usada na confecção de objetos de grande importância e de alta nobreza. Mesmo os cajados dados aos hobbits são utilizados pelos homens de Gondor, que moram nas montanhas brancas. E até mesmo o cofre que carregava a própria coroa do rei de Gondor era feita dessa madeira. Estamos falando, portanto, de um material nobre. Mas então como era essa árvore? Para visualizarmos como de fato era essa árvore de madeira nobre, precisamos primeiro conhecer o seu nome. Vamos entrar aqui em um nível de TT de estudo. Portanto, prestem bem atenção e venham comigo. A sua etimologia pode ser um pouco confusa e nem mesmo conclusiva, mas vamos por partes para vocês entenderem direitinho o que é que acontece. Vamos lá. O nome em si foi criado conforme Tolkien escrevia o Senhor dos Anéis. Em sua primeira concepção, seu nome era Melinon. Depois, se tornou Lebendron. E, finalmente, Lebethras. Mas apenas no manuscrito final, aquele manuscrito que seria datilografado e enviado para a editora, o seu nome como conhecemos surgiu como Lebethron. E isso está lá em A Guerra do Anel, volume número 8 da História da Terra-média. O nome é no idioma Sindarin, conforme dito em Gondor. É a união dos termos Lebeth, que é derivado da palavra inquênia Lepse, que significa dedo, e Oron, que quer dizer árvore. O César falou sobre o élfico de Gondor em um outro vídeo também, que vou deixar aqui na descrição do vídeo. Continuando o raciocínio... Vem comigo! Em Gondor, a palavra é dita com um final diferente. O nome da árvore, na verdade, é Bethorn, com a grafia Thorn ao invés de Thron. Conforme o Corpus do Sindarin, presente no periódico, Parma Eldalamberon, volume 17. Vou, inclusive, abrir um parêntese aqui para deixá-los por dentro do que é, de fato, o Parma, pois já é a segunda vez que eu cito em meus vídeos e sei que pelo menos o Sérgio já utilizou ele também em algum outro TT. Parma Eldalamberon é élfico para o livro das línguas élficas. Ele publica textos linguísticos originais escritos pelo próprio Tolkien, mas que não puderam, por alguma razão ou pela complexidade do tema, serem inclusos nos 12 volumes da Terra-média que o Christopher Tolkien fez. São publicações autorizadas e é uma referência bruta, é uma baita referência em estudos linguísticos da obra. Inclusive, uma referência irmã dele também é o Vinyar Tenguar. Mas vamos lá, voltem comigo, pois o que ocorre é que a madeira da árvore, Le Bethorn, aparentemente aceitava um polimento especial após cortada, que é uma reflexão do mestre Ronald da qual gostei muito. E, de fato, ela era adorada pelos artesãos de Gondor. Então, faz sentido. Agora, uma madeira polida, com algum trabalho feito após o corte, era chamada pelo termo Rhône. O radical linguístico para o ato de polir ou descrever uma superfície lisa e suave era Rhône. O que aparentemente ocorreu, como vocês podem ver, é que, por associação, Rhône se fundiu com Rhône e se tornou meio que um sufixo para o nome da árvore. Porém, após o trabalho de polimento. Logo, podemos supor, então, que Le Bethorn em Gondor, com o tempo, se tornou e começou a ser chamada de Le Bethron, que é a forma usada à época de Frodo. É incrível isso, não? Então, Le Bethorn seria, então, o nome da árvore e Le Bethron seria o nome da madeira da árvore. Conhecemos mais, então, sobre essa árvore através de seu nome. Mas como chegamos, então, em um paralelo para o mundo real dela? Sabemos que ele é a união das palavras finger, dedo, e tree, árvore. Novamente, então, me acompanhe. Vamos devagar. Um adendo importante ao estudo etimológico desse nome foi o do estudioso Didier Willys, que sugeriu o termo Doron para a composição da segunda parte da palavra, ao invés do termo Oron. É bem especulativo isso, mas Doron é cindering para oak, ou carvalho. A palavra, então, seria formada pelos termos finger e oak, o que instantaneamente a ligaria a uma árvore real, que é o carvalho vermelho, de nome científico Quercos digitata ou Quercos falcata. Ele é chamado, comumente também, por finger oak. Nós também temos o Quercos montana, que é um carvalho de regiões montanhosas, o que é mais uma relação com a árvore da obra, pois os homens de Gondor nas Montanhas Brancas a usavam. A relação se complementa, ainda, nas folhas desses carvalhos, que são conhecidos pelo seu formato, que se parecem com pequenos dedos de uma mão. Esse, então, é o mais próximo paralelo do mundo primário para a... Le Bethorn. Não Le Bethron. Andou prestando atenção em tudo que falamos até aqui, né? Mas indo mais fundo, na relação com o mundo primário, o carvalho é muito utilizado em esculturas, decoração, peças de escritório, o que seja. Normalmente, vemos a madeira em uma cor mais para o Venier, às vezes mais clara, ou até mesmo mais escura. No ramo de móveis, ela é comumente conhecida pela cor de tabaco. Então, mesmo o carvalho do mundo primário, ele é adorado pelos nossos artesãos. Fenomenal, mas não. É impressionante a complexidade de alguns temas que aparentemente não dariam nem mesmo um vídeo curto, mas que no final nos surpreende. Mas estudar Tolkien tem muito disso, saibam. Vamos, então, sumarizar esse nosso estudo de hoje. Nós conhecemos a árvore Le Bethron, fornecedora de uma madeira nobre no reino de Gondor. Nós identificamos alguns objetos que são citados na obra que fazem uso dessa madeira, como é o caso dos cajados dados por Farah, Miraflod e Sam, e até mesmo a caixa que carrega a coroa do rei de Gondor. Nós vimos como que até mesmo os cajados tinham um certo poder e magia contido neles. Vimos também que através da sua etimologia, que é uma baita história por si só, nós descobrimos que o nome da árvore, na verdade, é Le Bethorn, e a madeira é chamada de Le Bethron. E também, através do seu estudo etimológico, encontramos o seu paralelo do mundo real, que é o Carvalho. Árvore essa que também é amada pelos nossos artesãos na feitura de todo tipo de objeto de decoração. Bruto, não? Bom, meus amigos, o nosso estudo de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não tenham fritado muitos neurônios, mas é sempre muito prazeroso, muito gostoso falar sobre esse tipo de assunto aqui com vocês. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu, não compartilhou e não ativou notificações, pode fazer tudo isso aqui agora, no final desse vídeo. Eu agradeço mais uma vez, um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!